Iremos falar sobre o tratamento conservador através do exercício físico para dor patelofemoral ou a condromalácea patelar. Então, Léo, o que os artigos mais recentes falam sobre o exercício físico na dor patelofemoral? Tito, excelente pergunta. A dor patelofemoral, ela comete mulheres jovens e com uma dor na face anterior do joelho, com dor para subir e descer a escada, a dor para ficar muito tempo assentada, se levantar da cadeira. E os exercícios físicos são a grande ferramenta que a gente tem para tratar esses pacientes. Saiu um estudo recente agora, publicado numa revista britânica, no qual os autores compararam exercícios por quadril versus exercícios para o joelho. Então, eles pegaram dois grupos de pacientes e um dos grupos fez só exercício para o joelho, focado no quadríceps, e o outro grupo fez só exercício para o quadril. Principalmente o glúteo médio mínimo, né? Exatamente. Ambos os grupos tinham dor na frente do joelho devido à condromalácia. E eles compararam qual dos dois exercícios foram mais efetivos, qual desses dois cenários melhoraram mais esses pacientes. E eles observaram que ambos os grupos melhoraram de forma equivalente. Ou seja, as duas estratégias funcionam para tratar a dor patelofemoral. E provavelmente, o que a gente já sabe na verdade, mas esse estudo não demonstrou isso, foi que os dois cenários juntos melhoram ainda mais. Ou seja, devemos focar no fortalecimento tanto do glúteo médio mínimo, assim como fortalecimento de quadríceps. Exatamente. Exatamente. Na conclusão do artigo, eles até colocam que os pacientes podem escolher qual estratégia, se eles gostam mais de trabalhar quadril, eles fazem mais exercícios do quadril. Se eles gostam mais de trabalhar exercícios do quadríceps, fazem mais exercícios do joelho. Dá para fazer algo individualizado para cada gosto do paciente. Ok. Mas uma dica muito importante é, quando o paciente chega em crise com dor patelofemoral de forte intensidade, não devemos logo no início mandar esse paciente para o fortalecimento em crise. Primeiro devemos diminuir essa dor através de medidas analgésicas, fisioterápicas, até mesmo infiltrações com ácido hialurônico. E depois que ele tiver um pouco melhor dessa dor, aí que a gente libera ele para fazer o trabalho de fortalecimento muscular. Exatamente, Tito. A gente tem que tentar melhorar esse paciente, tirar ele da crise para aí sim começar o tratamento com fortalecimento muscular. O ácido hialurônico é uma ótima ferramenta que a gente tem também para tentar tirar esse paciente da crise, além de diversas outras, como analgesia, tratamentos fisioterapêuticos, entre outros. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente vai tentar responder assim que for possível. Grande abraço. Abraço.